E aí, rapaziada? Tô aqui pra começar mais um vídeo de Bem 10 com vocês, tá? E olha só, mano, pra quem não viu o último vídeo, basicamente, a gente deu uma olhadinha nessa nova atualização e viu o que que tinha nela, tá? Por sinal, ainda me encontro sem minha roupa do Bem 10, tá? Pô, rapaziada, eu quero minha roupa do Bem 10, mano. Me disseram que em algum lugar aqui do lado tem um buraco, tá? E esse buraco me leva pra cidade de baixo, só que qual buraco é esse, rapaziada? Me disseram que era numa montanha, doido. E eu não tô muito ligado, não. Ah, velho, eu vou ficar sem minha roupa do Bem 10 em mais um vídeo, gente, porque ninguém me ajuda, mano. Aí é paia, doido. Aí é paia. Mas deixa eu dar uma olhada nessas montanhas aqui, só pra dizer que a gente não olhou, né? Tipo assim, me contaram que era numa montanha aqui, ó. Literalmente por aqui. E essa montanha, doido, tinha um buraco. E esse buraco levava a gente pra essa parada da cidade de baixo. Isso aqui é um buraco? Não. Eu acho que isso aqui não é um buraco, tá, gente? Mas, enfim, era algum lugar por aqui. Qualquer coisa, mano, a gente vai dando uma olhada com o tempo aqui pra ver qual que vai ser a brisa, entendeu? Mas eu tenho que fazer o início do vídeo primeiro, rapaziada. Olha só. Não, não, destransforma, tio. Mano, antes de eu começar o vídeo, rapaziada, eu queria pedir pra você deixar seu likezão, porque isso é muito importante, cara. Eu gosto muito de Ben 10, tá? Por sinal, teve um comentário, rapaziada, que ele falou a seguinte frase pra mim. Pleg, você precisa de Ben 10 urgentemente porque você não sabe nada. Meu amigo, meu querido, dono de casa. Há 10 anos atrás, quando você nasceu, eu assistia a Ben 10 no conforto da minha sala. Não, rapaziada, tô brincando. Quer dizer, tô falando a verdade, na verdade, tá ligado? Porque, tipo assim, o cara fala, acho que eu não sei nada, pô, meu amigo. Que nem eu te falei, há 10 anos atrás, quando você nasceu, eu estava assistindo o Ben 10, entendeu? E na minha época, o Ben 10 fazia mutante, quer dizer, o Ben 10 fazia collab com o Mutante Rex. Um personagem que talvez você não conheça porque ele é muito velho, tá? Inclusive, é uma ideia de raça pra esse jogo, tá, rapaziada? Mano, mano, o Mutante Rex, rapaziada, olha, ele batia de frente com o Ben 10, mano. Tanto que o Ben 10 usa o Ultra T pra se fudir com ele. Poucos conhecem o Mutante Rex. Ele até voltou no reboot, mas não foi aquelas coisas, tá ligado? Cara, mano, rapaziada, o Ben 10 aparecer no Mutante Rex era basicamente o Capitão América segurando o martelo do Thor enquanto gritava Vingadores avante, tá ligado? Ele era literalmente saído. Os caras eram uma dupla perfeita, mano. Era incrível, rapaziada, era incrível. Mas, ó, fica ideia aí, Omni-X, quiser lançar o Mutante Rex como raça aqui, eu teria o prazer de ser o primeiro a testar, porque eu sou muito fã do Mutante Rex também, tá? Mas é isso, rapaziada, deixa o likezão aí. Deu humilhada aí no doidinho que falou. Pô, rapaziada, desculpa, mano, não sou desumilde, tá ligado? Só que, cara, o cara dizer que eu não sei nada de Ben 10 é loucura, mano, tá ligado? É loucura, mas eu realmente preciso assistir, rapaziada. Mas pra eu assistir Ben 10 aí, ó, eu vou ter que ficar pelo menos um mês sem vídeo, entendeu? Pra poder assistir tudo, destrinchar todos os episódios, todos os capítulos e ver toda a parada, tá? Não, mas eu tô brincando, gente, é brincadeira, tá? Mas, enfim, bora ver essa parada? Mano, olha, teve muito alien que me disseram que... Ai, Plague, você não viu? Você precisa ver o Estrela Polar. Vamos ver o Estrela Polar, então, rapaziada, bora ver. Porque nesse canal aqui a gente atende os inscritos, mas primeiro você tem que deixar o like, né? Ai, Plague, de novo, like, é, mano, tem que deixar o like pra fortalecer a game. Deixa eu ver, o Estrela Polar tem Supremo mesmo? Eita, mas isso aqui é um... Mano, rapaziada, primeiramente, esse aqui é um Supremo, é... Um Supremo que existe no Ben 10 ou é um Supremo que foi inventado? Primeiramente isso aí, vamos ver, vamos ver. Eu acho que esse aqui é o inventado, tá, rapaziada? Não lembro desse CT aqui, não. Deixa eu ver, ó, o Z. Ah, foi esse ataque que o mano usou lá e me deu um dano, foi no vídeo passado, mano? Caraca, eu acho que esse cara, esse Estrela Polar deve estar muito forte, gente. Deixa eu ver o X. Ah, o X tá fazendo... Eita, poxa, é, o X tá naquelas gostosuras, né, tá bonzinho de usar. Qualquer coisa a gente tá usando uma raid pra ver qual que é a brisa. Eita, poxa, esse aqui ele faz uma parada, ó, ele pega os metal da terra. É, querendo ou não, o Estrela Polar é basicamente o cara do magnetismo, né, então, tipo, tá aí. Rapaziada, só que um que eu quero muito ver, e por sinal, eu realmente tô bem curioso, é o Nanonek, tá? Eu não conheci esse alien, tá? Esse alien aqui, se eu não me engano, ele é do Ben 10. Não sei se é do Ben 10 Reboot ou se é do Ben 10 Omniverse, mas eu acho que é do Reboot, tá? Ele basicamente substituiu aí o insectoide. Eu não sei, eu não conheci esse Nanonek, tá? Deixa eu só encher um pouco a bateria. Que, rapaziada, olha, eu acabei de acordar, estou zunzo. Então, mano, tenha paciência aí, tô falando as palavras tudo errado, entendeu? Então, segura, segura, mano, segura. Deixa eu ver, ó. Calma, o Nanonek. Doido, um Supremo do Nanonek é tipo loucura, velho. Eita, poxa, olha o caminhador, o elemento, deixa eu ver, ó. Supremo, doido? Ah, não acredito que ele virou um alíbero, ó, doido. Gente, o Nanonek... Eu não sei o que dizer sobre ele, gente. Tipo assim, alguém realmente pediu, assim... Gente, olha, não, a gente tem muitas coisas aqui no jogo, tá, ó. Só que que tal uma... É uma... Como é que fala? Uma... Um Supremo do Nanonek, assim. Tipo, ninguém pediu, mas vamos fazer, tá ligado? Não, tô brincando, gente, tô brincando. Gente, é porque o Nanonek é tão ruizinho, gente. De verdade, mano, de verdade. É muito ruim o Nanonek, rapaziada. Não tem comparação. Tipo, você não vai fazer uma raid Nanonek se você tem um Gosma da vida ou se você tem um Chama, tá ligado? Não tem porquê, mano. Eu preferia lançar o... Por sinal, tem o Supremo do Bala de Canhão, gente. Agora que eu parei pensar, porque ele era o único Alien do Clássico que tinha um Supremo. Inclusive, era um Supremo muito bom, tá? Deixa eu ver, ó. Falta aí... Encher minha bateria. 50% eu já consigo virar o Bala de Canhão. Por sinal, não vi ele aqui, gente. Eu não vi o Bala de Canhão aqui depois que eu tive o reboot aqui da parada, doido. Depois que eu peguei meu relógio novo. Deixa eu ver, ó. Cadê? Não tem o Bala de Canhão mesmo, gente? Vocês meteram uma dessa pra cima de Imoá? Não. Cadê meu Bala de Canhãozinho da mãe? Aqui, ó. Tem Supremo? Não tem Supremo. Mano, que mancada. Não, mancada você não lançar um Supremo. Lançar o Supremo do Nané que não lançar um Bola de Canhão Supremo. Que isso, mano? E cadê a fusão dos aliens que todo mundo pede, velho? Cadê o 4 Bola? Deixa eu ver. O Ultra Bola, tá ligado? Cadê, mano? Esse aqui é o herói... Esse aqui é o animais amado depois do Chama, eu acho. Tá ligado? Então, meu querido... Cadê, ó, Omni-X? Fica a dica aí, ó. Mutante X, 4 Bola, Ultra Bola e... Que mais, rapaziada? Tem várias fusões de alien aí, não é? Tem também o... Qual que é o nome do outro que eu falei? Esqueci. Enfim, fica a dica aí, ó. Se lançar, eu venho trazer vídeo com certeza, tá? Mano, rapaziada, eu tô em dúvida agora, de verdade, sobre a cidade de baixo, tá? Muitos de vocês falaram que tem realmente. Tem também, é... O que que tinha que vocês falaram também? O buraco do Omnitrix também tinha. Só que eu não encontrei, gente. De jeito nenhum, mano. Tá ligado? Cadê o buraco do Omnitrix, gente? Aí é paia, mano. Poxa, eu queria muito encontrar, de verdade, mano. Opa, que buraco é esse? Não, é só um... Poxa, é só uma parada nada a ver. Ah, gente, eu fico triste, mano. Porque eu queria realmente, olha, encontrar aqui a parada do Omnitrix, tá? Fazer toda a play. Esse é o buraco do Omnitrix? Gente, me falaram que ficava numa montanha, doido. Mas o que eu quero saber é... Cidade de baixo. Na verdade, eu quero saber dos dois, mas a cidade de baixo tá onde? Alguém viu, mano? Será que eu já passei mil vezes por aqui e eu não vi? Isso é um buraco do Omnitrix? Parece um buraco do Omnitrix pra mim, mas não é, não. Ah, gente, eu tô triste. Eu não vou encontrar essa parada, velho. É sério, eu não vou encontrar. Muito menos a cidade de baixo, tá? Ah, não, não. Peraí, peraí, que eu lembrei agora. Um de vocês comentaram que era só eu pegar o Friagem, tá? O Friagem. E aí, eu ficar intangível e ir pra cidade de baixo. Olha, eu quase esqueci, gente. Nossa, que pecado. Como é que eu fico intangível? Intangível? Intangível, meu poder em outro nível. Derrotados no caminho. Como é que eu vou? Me perguntam como é possível aqui, ó. Perfeito. Essa aqui com certeza é a cidade de baixo, tá? Ah, mas para, doido. Eu tenho que ir pra cidade de baixo assim. Ah, eles mudaram a cidade de baixo. Legal. O que é isso aqui? Parque. Ah, isso aqui já é bem 10 Omniverse, rapaziada. Não tô ligado, entendeu? Não faço a mínima ideia de quem que são esses caras. Meu Deus, um celular novo. Eu quero. Cadê? Ah, tem celular de todos os preços e tamanhos. Olha só, rapaziada. Cadê? Não, não. Quero dar uma olhada no meu celular. Qual será? Eita, esse aqui é um pocket? Eu quero um pocket, gente. Inclusive, esse aqui deve ser o celular mais caro dessa loja, né? Eita! Nossa, é 10 milhões, gente. Eu acho que é 10 mil... Não, é 1 milhão, é 1 milhão. E vocês, sim. Eu posso comprar, só não tenho a grana. Quanto que é? Esse aqui é... Não, como assim eu não tenho o celular VIP? Agora eu tenho o meu celular VIP? Porque eu comprei o VIP. Eu comprei! Eu tenho o celular VIP. Ah, mas ele é laranja. Telefone da vida, tá ligado? Deixa eu ver. Esse celular aqui é... Zero... Não, 7 mil. Gente, olha só, mano. O preço do celular aqui tá muito caro, entendeu? Pra tudo que ele oferece. Ele faz a mesma coisa de todos, tá? Então, não pensa no teu celular novo, não. Mas eu gostaria de ter esse aqui, ó. Achei muito brabo esse aqui. Inclusive, esse aqui com certeza é um celular da nova geração, tá, gente? Como vocês podem ver aí, ó. Ele tem botões. Uma coisa que não foi aprovada pela Anvisa ainda. Mas, bonitão, tá? E eu sou baixinho aqui pra essa mesa, viu? Recomendo que baixem a mesa. Porque, pô, senão eu vou ter que virar um ET toda vez que, tá ligado? For ver essa parada. Cadê, mano? O que eu quero saber agora é sobre a lojinha de roupa. Cadê minha lojinha de roupa? Hã? Pra eu ver qual que vai ser a brisa aqui. Gente, eu vou ter que virar um ET pra poder... Não, eu tenho uma prancha, é verdade. Eu tenho uma prancha. Pera aí. Prancha! Vira a pran... Aí, obrigado. Aí, ó. Perfeito. É... Onde é que está a minha lojinha de roupa, tá? Porque eu quero ver... Hum... Tem roupa nova? Cadê, rapaziada? Hum... Ó, de roupinha nova eu achei, hein? Caraca, hoje em dia eu estou me sentindo bem 10... Não, eu não estou me sentindo bem 10... É... Bem 10 mil, não. Eu estou me sentindo, doido. Isso aqui é o quê? Quem que é isso aqui? É a roupa da Gwen, isso aqui? É a roupa da Gwen do... Ai, quem que é isso aqui, gente? Esse aqui... Esse bem 10 eu não conheço, hein? Esse aqui é o bem 10 mítico? Sei lá, alguma parada assim? Esse aqui é quem? Não conheço também. Esse aqui é o Albido, né? O Albido aí, o bem 10... O bem 10 brau. Por sinal, rapaziada, eu tenho um spoiler pra dar pra vocês. Inclusive o vídeo já saiu, mas esse vídeo aqui eu estou gravando no dia que eu gravei o vídeo do bem 10 protecto, tá? Eu peguei o relógio do Albido. Ai, mano, eu sou muito bravo, né, rapaziada? Não tem jeito não, tá ligado? E aí, tia? Eu vou querer tudo da loja, tá? Pode ensacolar tudo aí, mano, que o pai vai levar tudo. Deixa eu ver, ó. Vou pegar esse aqui, ó. Vou dar um save clots. Será que o save clots ainda funciona, mano? Deixa eu ver, ó. Save... Save clots. Eu não sei, rapaziada. Sinceramente, mano. Eu não sei se salvou, tá? Eu não estou escutando o som do jogo, não. Por incrível que pareça. Eu estou escutando o som do jogo? Estou nada. Espera aí, deixa eu ver. Ah, agora eu estou. Não sei se salvou, rapaziada. Provavelmente apareceu só pra vocês, mas pra mim não. Deixa eu ver, ó. Doido. Ah, gostei, tá? Gostei. Finalmente recuperei minha roupa. Tomara que agora eu fique até a saga, tá ligado? Até acabar a nossa saga nesse joguinho. Porque, tipo assim, rapaziada, eu queria muito toda vez que entrar no jogo tacar roupa do bem 10. Só que eu tenho que vir aqui toda vez, né? Eu tenho que virar freage toda vez pra poder fazer isso aí, tá ligado? Então complica minha vida, fechou? Deixa eu ver, ó. Tem outra coisinha aqui. O que que é isso aqui, gente? É um bagulho pra aumentar a força, será? Um ringue? Deixa eu ver. Ah, a esteira não funciona. Tem que clicar no botão? Não, não funciona. Ah, doido legal. Mas eu curti, viu? Cadê? Qual que é a brisa aqui, tio? Hello? E aí, mano? Qual que é a brisa? Bye. Só isso? Vem no X1, tio. Você não tanca? Tanca? Será que ele tanca? Eita, poxa. Do you want to buy chicken fighters? A luta de frango? Quer dizer... É, literalmente, luta de frango. Frango Chicken Fight Style. Não, estilo frango de luta. No caso, é aquela parada lá. Como é que era o nome daquela parada, rapaziada? Era o que a gente fazia na piscina. Subia cada um em cima do outro. E a gente ficava se empurrando. Era... Briga de galo! Isso! É isso aqui. Isso aqui é uma briga de galo, mano. Tá ligado? Ah, interessante aí, ó. Gostei, viu? Nota 2. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, já fiz de tudo. Comprei meu celular novo. Agora, doido. Falta uma parada. Hum? Isso aqui, aqui. Sai pra onde é que eu saio da cidade? Ai, aqui que é a capacidade de baixo? Tem um bueiro escondidaço aqui, gente. Olha! Ah, mano, para. Que que é isso, mano? Por que que aqui tem um bueiro? Mano, a gente passa nas ruas, rapaziada. O bueiro fica no meio, tá? A gente não anda pelas ruas e tem um bueiro na calçada. Pelo menos eu nunca vi, entendeu? Então é complicado isso aí. Deixa eu ver, ó. Cara, tem outro... Qual que é o outro Supremo, velho? Eu não sei. Tem mais um. Esqueci agora, rapaziada. Mas tinha mais um, tá? Vocês me falaram mais um. Inclusive, tem a raça... Tem a raça não. Tem a raça do nosso... É... Do nossa parada aqui. Do nosso... Não é raça não, rapaziada. É tipo... Me falaram muito que a gente vai poder ir lá pra derrotar o Vilgax, tá? Em alguma nave dessas. Ai, plega. Essa é a nave do Vilgax e tem uma nova raça, tá ligado? Vocês falaram alguma parada assim. Não é uma nova raça, mas uma nova... Uma nova raid, tá ligado? Então iremos fazer sim, futuramente, tá? Mas primeiro, gente... Bora fazer algumas raids agora que eu já peguei tudo. Peguei meu celular novo, tá ligado? Então, tipo... Bora fazer uma playzinha assim. Cadê? Cadê, meu queridão? O que que é isso aqui? Um cacto, mano. Deixa eu ver, ó. Eu quero ir lá pra minha raid, mano. Essa raid aqui, será que tá diferente, gente? Será que é a mesma coisa? Tá a mesma coisa aqui, no mesmo lugar da montanha, né? Só que eu não quero, rapaziada. Eu estou em climas de raid nova, tá? Não quero fazer raid antiga. Isso aqui é muita coisa ultrapassada, entendeu? O bagulho acabou de atualizar eu fazer raids cavaleiro. Ah, pelo amor de Deus. Não, 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 não. Inclusive, gente... Deixa eu só... Antes de eu me transformar aqui... Deixa eu virar o Arraia Jato Supremo. Porque... Ô, Baiano, por favor, né? Vamos levantando? Obrigado. Muitos de vocês falaram assim... Nossa, Plague. Você precisa testar o Arraia Jato Supremo. Ele é muito bom pra fazer raid. Eu não testei mesmo, não. Eita, peraí. Habilidade errada. Sério que eu dou um... Não, isso aqui eu já sabia, gente. Mas vocês falaram que era hit kill. Isso aqui não é hit kill. Peraí, eu dou um teleporte? É isso? Peraí. Ah, dou um teleporte, mas ó... Achei muito... Da hora, tá ligado? Nota 2 aí também pra esse Arraia Jato, tá? Pô, rapaziada. Eu prefiro muito mais jogar de Gosma do que jogar com qualquer outro... Outro alien. Por quê? Porque eu gosto, mas é o melhor que tem. Entendeu? Mas deixa eu ver. Eu tinha outro, rapaziada. Eu juro pra vocês que tinha outro alien aí. Falaram que tinha... Que tinha coisa... Ei, será que eu tento fazer outra T de novo, gente? Outra T não, ó. É o... Alien X. Mesma coisa, rapaziada. Só muda a cor, tá ligado? Não, tô brincando. Mas tipo assim, será que dá, mano? Eu queria, hein? Eu queria. Deixa eu ver. Quem mais aqui? Deixa eu dar uma olhada nos aliens aqui. Porque vocês falaram muito dos aliens que faltou eu ver. E eu esqueci. Provavelmente vai faltar um nesse vídeo. Eu vi todos aqui, mas nenhum que eu pensei assim. Nossa, não vi, tá ligado? Todos eu vi, rapaziada, até agora. Mas provavelmente faltou um. Entendeu? Deixa eu ver. Rats. Rats não tem, não. É... Tinha um. Eu não lembro quem era, rapaziada. Que vocês me falaram. Nossa, pega, ele dá um salto enorme. Não sei o quê. Era o Quatro Braços, será, gente? Eu não sei quem era, mano, agora. Vou ficar devendo pra vocês, tá? Mas, pô, rapaziada, eu sou um ser humano, né? Eu sou um cara esquecido, entendeu? Então, vocês têm que comentar aí pra gente poder fazer. Mano, eu sempre leio os comentários de vocês e respondo, tá? Então, é bom. Ô, meu querido. É... Ben 10 da Silva. Você não pode fazer essas coisas. Para de espernear, mano. Para. Tá ligado? Não, não pode, rapaziada. Toda vez aqui que eu entro essa palhaçada de ficar se esperneando aqui no chão. Só porque eu não peguei o alien que você queria. Não, 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 não. Negativo. Tá ligado? Negativo. Eu sou o dono do relógio. Eu que mando aqui. É, pois é. Então tá certo. Vamos ver. Agora eu vou virar o meu Gosma. Por quê? Porque o Gosma era o meu alien favorito do Ben 10, entendeu? Toda vez ele gritava assim, Gosma! Eita, poxa. Pera aí, que é o Gosma Supremo, tá? Esse aqui é relíquia. Não tem nem no anime, mano. Quer dizer, no anime não, né? No jogo. Vamos ver. Faz a chuvinha do... Fulacida! Oi. Vem mais pra cá, gente. Por favor, tomar um banho. Ô, não tá pegando meu bagulho. Não, gente. Vocês não tiraram meu Gosma de mim. Que isso, Omni-X? Vocês não meteram uma dessa, não. Ah, não. Entendi. Agora sim. Não, não, não. Eu achei que vocês tiveram... Por um instante, eu achei que vocês estivessem contra o meu progresso, entendeu? Sei lá. Por um instante, eu pensei assim. Nossa, os caras realmente arrancaram o meu Gosma, o meu alien favorito desse jogo. Inclusive, não tem como lançar um alien do Plague aí, não, mano? Um exclusivo do Plague, assim. O que tem a... Doido, pensa assim, num herói do Plague, assim. Sei lá. Uma skin do Plague na loja. Ah, mas a skin do Plague pra quem você já tem a skin do Plague, pô? Mas, sei lá. Enfim. Enfim. Fica a dica aí, ó. Se quiser, é nóis. Não, tô brincando, gente. Tô brincando. Não sei se os caras iriam lançar alguma coisa minha no jogo, mas eu ficaria feliz, tá ligado? Mas eu não sou um pidão, entendeu? A única coisa que eu peço é o like. Porque o like é... Pô, o like é de lei, né, rapaziada? Tem que ter o like pra ver. Eita, poxa. O que é isso? Tem um robozão aqui, é? Um robozinho, robozão? Ih, rodou, mané. Pera aí, rapaziada. Doido, o ruim é que realmente você virar Supremo descarrega totalmente o alien, né, gente? Ou a parada, doido. É o relógio, mano. Tá ligado? Então complica a minha vida. Mas tá, eu espero aqui sem problemas, tá? Por sinal, eu ia tentar clicar aqui na rádio pra já começar, mas não vinga não, gente. Ou vinga. Vinga sim. Não! Pera aí, por quê? Eu tenho que ter 25 de bateria, no mínimo? Eu tenho que estar me transformado em alien, então. Entendi. Ó, em rádio internacional, né? Você precisa de level 25. Mas eu sou level 25. Eu sou level 634, pô. Eu sou bem mais que... Ah, tô de novo. Vai, me solta, velho. Aí, perfeito. Não, tá de boa, tá de boa. Eu acho que estamos muito bem na play, tá? Gente, ah, mano, desculpa, mas o gosma é o melhor aliquitense. Pode falar o que quiser. Ai, Pleg, meu favorito é uma macaranha. Não é. É porque você não conhece o gosma. Só pode, rapaz. É pra você falar uma parada dessa. Pô, minha mão quase ficou presa ali na parada, hein, tio? Cadê meus robozinhos, mano? Ah, eles vão nascer ainda. Poxa, já virei. Ah, gente, aí foi vacilo. Já virei achando que o bagulho já tava aqui. Não, vou ter que esperar recarregar um pouco minhas paradas aqui. Mas não tem problema, nós espera, tá? Nós espera com certeza. Deixa eu ver. Mano, esse jogo aqui, ele tá muito bonito, né, gente? Olha, eu vou pegar level suficiente. Não hoje. Talvez não amanhã. Porque agora tem vídeo de Ben 10 Protect aqui no canal, tá? Mas, olha, eu quero pegar e testar aquela raid dos ETs ali. Que são aqueles ETs, gente? Eu não lembro, mano. Nossa, o Pleg não sabe nada de Ben 10. Pô, para de comentar isso aí, mano. Para. Para que eu sou... Ó, eu sou relíquia. Eu tava lá atrás. Eu sou basicamente uma múmia do trap. Tá ligado? Do trap não, do Ben 10. Foi mal. Mas aí, vocês entenderam, mano. Vocês entenderam. Cadê? Deixa eu virar meu gosma. Como eu falei, é o melhor alien desse jogo. Pode falar o que quiser, rapaziada. Para mim, o gosma é o melhor alien desse jogo, mano. E ainda digo mais. Mais. Cadê? Como é que eu faço para virar meu alien supremo? Aqui, ó. Obrigado, viu, queridão? Não, rapaziada. Olha. Pelo amor de Deus. Nossa, vocês não estão ligados, não. Cadê? Ó, o C. Chuvinha ácida neles. Cadê? Não vai nascer o resto. Ah, eles nascem aqui no meio agora, é? Perfeito, então. Vou ficar só no chuvinha ácida aqui no meio. Vamos ver. Chuvinha ácida novamente. Não! Ai! Não! Voa, moleque. Aí. Perfeito. Não, rapaziada. Olha lá. Cadê? Vai nascer mais um. Já vai nascer tomando dano. Por quê? Porque eu sou desses. É, não, 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 não. É isso aí. Cadê o Etezão? O Etevaldo que vai vir me enfrentar. Gente, eles estão um pouquinho mais para cá, né? Agora que eu percebi. Então, chuvinha ácida neles. Inclusive, vai nascer o robôzão agora, certo? É, robôzão. Não, você foi de comes aí, viu? Mexeu com quem estava quieto. Ó, tomou o famoso 3K do pleguizinho apeludo. Perfeito. Aí, ó. Não, rapaziada. Para. Para, 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 para. Eu sou o melhor jogador de Alien do Ben 10 aqui, tá ligado? Quer dizer... É, os caras deram risada quando eu falei isso. Alien do Ben 10. Rapaziada. Mano. Enfim. Eu sou um Alien clássico do Ben 10. Força alienígena. Pronto. Falei. Entendeu? Quem está falando com vocês agora, quem você está falando com vocês agora, é um ET. E é por isso que eu falo tudo errado, tá? Estou aprendendo a viver na Terra ainda. Entendeu? É isso aí. Comentem. Deixa o like. E é isso. Não, tô brincando, rapaziada. Tô brincando. Deixa eu ver, ó. Mano, agora que a gente já fez uma certa raidzinha, não foi tanta, tá? Eu vou upar mais, obviamente. Mas é porque, rapaziada, eu quero muito tentar pegar a permissão do Alien X. Vocês se importam? Eu acho que não, né? Porque, pô, é isso aqui o que a galera mais quer fazer. E aí, cabeça? Eu quero muito... É, eu quero virar um Alien X, mano. Tem como a gente conversar aí? Quanto que você quer aí pra... Tá ligado? Só pra eu mostrar pra galera, tá ligado? Não, tô brincando, gente. Belisco. O uso de desafiar o caos? Prepare-se para enfrentar a ira de Belisco. Pode vir. Pode vir que eu tô com o colete à prova de bala, a parada toda. Mano, pelo que vocês me informaram aqui, rapaziada, basicamente eu tenho que fazer essas duas cabeças aqui entrarem no consenso, tá? Que nem no Ben 10 mesmo. Só que eu tenho que falar pra essa guria aqui que, pra ela, a guerra é necessária. E pra ele, que a paz é necessária. Só que, se você parar pra pensar, isso não faz o menor sentido. Porque eu estou fazendo os caras discordarem e concordarem, entendeu? Ah, rapaziada, é tão loucura, doido. Deixa eu ver. Mano, como é que esses caras são... Gente, isso aqui mostra como o relacionamento é lindo, entendeu? Esses caras aqui, eles são tipo... Como é que eu posso dizer? É... Eu não sei como é que se diz o termo cósmico pra isso. Me perdoe aí, ETs. Mas é tipo... Relacionamento. Conhecem? Esses caras aqui, eles são uns parceiros, entendeu? Só que os caras discordam sempre, e é assim que é um relacionamento, eu acho. Eu não tenho certeza, rapaziada, mas eu acho que é. A guerra pode conquistar territórios, mas a paz que conquista o coração. Ai, que lindo, gente. Nossa, sério, estou embasbacado. Mas, querida, ó... Gente, eu quero Alien X. Existe a possibilidade? Os fracos procuram paz. Os fortes abraçam a batalha de quem está do lado. Meu querido, você tá chamando a sua mulher de fraco? Quer dizer, de fraca? Cuidado aí que eu te dou um supapo, mano. Tá ligado? A paz é um presente que podemos dar a nós mesmos e aos outros. Gente, a destruição é inevitável. Apenas aceite e se junte ao caos. Deus me livre, tá arrepreendido. Gente, eu estou triste, mano. Como é que eu vou fazer esses caras concordarem e discordarem, mano? Eu não consigo, entendeu? Eu não sou capaz. Assim, o que eu estou tentando, na verdade, é ter a raça absoluta na minha mente pra poder desbloquear o meu auto-QI. Só que se vocês não entrarem num consenso, entendeu? Isso aqui não é uma terapia de casal, mano. Tá ligado? Não é uma terapia de casal. Vocês têm que entrar num consenso, cara. Entendeu? Vocês têm que entender que vocês serviram um para o outro, entendeu? Vocês são uns caras muito legais. Onde há conflito, eu estou presente. Gente, você pode escapar da minha influência. Não posso, quer dizer. Ele quis dizer isso aí. Gente, como é que eu posso dizer? Ah, cara. Vocês são tão difíceis, cara. Na moral. Poxa, se for pra namorar assim, eu não quero, mano. A destruição é inevitável. Apenas aceite e se junte ao caos. Não quero. Deixa eu ver. A verdadeira força vem da compaixão e da empatia. Você tem o coração necessário para ser forte, cara? Olha, eu estou perdendo a minha empatia em falar com vocês, entendeu? Tipo, estou sentindo um ódio muito grande no meu coração agora. É sério, cara. Porque a única coisa que eu quero é me transformar num alien X. Isso não é pedir muito, entendeu? Mas com vocês é sempre assim. É difícil, cara. Tá ligado? É muito complicado, mano. Qual que é a brisa aí, tio? Vai. Lança o papo. O universo é uma área de batalha eterna. Prepare-se para lutar ou seja esmagado. A paz é um presente que podemos dar a nós mesmos e aos outros. Você está pronto para compartilhar? Não sei, entendeu? Não sei. A guerra é um ciclo determinável, mas é a única constante no universo. Cara, como é que eu vou fazer isso, gente? É sério. Mais um vídeo sem um alien X. Gente, eu juro. Um dia, mano. Um dia. Eu vou... Vai ter... Mano, vocês vão olhar para a notificação de vocês. E vai estar escrito bem assim. O título bem assim. Como é que eu posso dizer? Finalmente consegui a permissão do alien X. Esse vai ser o título do vídeo. E aí, cara, o cinema vai entrar loucura. Entendeu? Porque, porra, rapaziada. Isso aqui é uma coisa mais esperada nesse canal. Que é uma coisa que eu não consigo fazer. A guerra é inevitável. Eu aceito seu destino e lute com bravura. Você busca esse equilíbrio? Não. Eu busco... Doido. Pior que se eu falar... Não, eu não busco nada. Gente, se eu falar que eu sou guerra, eu sou do lado dele. Se eu falar que eu sou paz, eu sou do lado dela. Entendeu? E um advogado... Um psicólogo, ele tem que estar em total equilíbrio. Entendeu? Tem que ser a razão dos dois. Entendeu? Só que é difícil aqui. O medo é o quê? O medo é o que mantém os fracos vivos. Eu não sou fraco e nem tenho medo. Entendeu? Gente, por favor, nem tenho um consenso. Gente, desculpa, mano. F, alien X. Um dia... Eu prometo pra vocês, um dia eu escolho o alien X, tá? Eu escolho. E se eu escolher, ele vai ficar com 0% de bateria agora, tá ligado? Então é complicado. Eu já vou me transformar, gente. Então, olha, é o F, tá? É o F. Mas, olha, isso não é um adeus. Entendeu? Nos vemos em um próximo vídeo, tá? É sério, rapaziada. Eu prometo pra vocês, mano. Um dia ganharemos a permissão do Alien Alien, tá, mano? Na moral, é isso. Muito obrigado por você que chegou até aqui. Valeu. Falou e fui! Fui!